Flow Beats Queria te beijar Queria te abraçar Queria te amar Queria te chamar de amor Queria te levar pra longe Pra onde não existe morte Só para testemunhar o nosso amor Mas como der eu vou viver Pois tu és o bem querer Nós vamos habituar a essa vida Onde o mundo quer nos matar e Alguns querem separar e Mais nenhum deles tem o poder da morte Mas quando puder Vamos mandar embora todos desse mundo Do nosso mundo Vem alguém e eu Vamos mandar embora todos desse mundo Do nosso mundo Queria te beijar Queria te abraçar Queria te amar Queria te chamar de amor Queria te levar pra longe Pra onde não existe morte Só pra testemunhar o nosso amor Enquanto não ter Enquanto não der Do nosso mundo Do nosso mundo Venha aqui e vier Vamos mandar embora todos desse mundo Do nosso mundo Depositamos confiança Depositamos confiança na força do nosso amor Depositamos confiança na força do nosso amor Mas como não ter Mas como puder Vamos mandar embora todos desse mundo Do nosso mundo Vem a quem vier Vamos mandar embora todos desse mundo Do nosso mundo E quando puder Vamos mandar embora todos desse mundo Do nosso mundo Vem a quem vier Vamos mandar embora todos desse mundo Do nosso mundo